Olá, tudo bem? Isaías, capítulo 8, verso 17 diz, Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Este é o verso principal da lição da Escola Sabatina que vamos conversar hoje. Então, para você que já estudou, mas quer afinar um pouquinho, ou para você que está com dificuldade de entender, nos siga nas redes sociais e vem estude comigo. Estamos no tema 4 da lição, no quarto episódio, que tem como título O Caminho Difícil, o verso para memorizar já é impactante. E eu quero começar dizendo a você que certa vez uma garotinha estava na janela do quarto andar de um prédio em chamas. Os bombeiros estavam desesperados, pois por mais que dissessem para a menininha pular, mais ela se agarrava ali à janela. Mesmo que tinha uma rede embaixo para segurá-la. Até que o pai chegou e com o megafone lhe disse, Filha, o papai está aqui e tem uma rede para lhe segurar. Então, quando o papai der a ordem, você pula. Ao ouvir a voz do pai, a menina então salta e tão tranquila se lança que não teve nenhuma fratura nem distensão muscular. A confiança dessa menina em seu pai salvou sua vida. Por muitas vezes, Deus quis que Israel o ouvisse e confiasse nele. Assim como a menininha da história confiou em seu pai. Mas Israel não quis ouvir. Como não ouviram a voz mega e suave do pai, ele decidiu falar de outra forma. E na parte de domingo e segunda-feira, quando Isaías vai falar ao rei Acás, ele estava dando uma olhadela no aqueduto, lugar de fuga caso houvesse um cerco da cidade. O rei estava com medo da derrota. Mas Deus, por meio de Isaías, menciona que o menino comerá leite e mel. E isso é uma forma de dizer que quando o menino completasse aproximadamente 12 anos, os que não fossem levados cativos, teriam bonança de alimento. E foi o que aconteceu no ano de 722 a.C. O reino do norte foi tomado pela Síria e Judá se manteve em pé. Perceba que Deus aqui avisa que os inimigos de Acás cairiam e ambos seriam exterminados. Que a sua terra ficaria deserta. Meu amigo e minha amiga, perceba que Deus, através do seu profeta, avisa o rei incrédulo que o livraria dos seus inimigos. E que ele não precisaria buscar refúgio em outras fontes, se não no Senhor. Eu pergunto a você, amigo, onde você tem buscado socorro? Nos bancos? Nos agiotas? Nos lucros ilícitos? Aconselho você a não se mover do lugar, a não ser para ajoelhar-se em busca do socorro de Deus. Antes de buscar sociedade com homens, proponha sociedade com Deus. Ele nunca irá trair ou enganar você. E é na parte de terça-feira que vemos que os nomes dos filhos de Isaías tinham um significado profético. O nome rápido despojo, presa segura, significa que o fim da Síria e Israel seriam mais rápidos do que Acás pensava. E o nome, um resto, vou verá que Deus, de alguma forma, manteria um remanescente deste povo, que era o seu povo. Temos aqui a mais expressa demonstração de amor e misericórdia de Deus. Mesmo que a nação tenha virado as costas para Ele, Ele não iria destruí-los totalmente. Mas também demonstra ao incrédulo reacás que mesmo que vire as costas para Ele, o seu Deus, Deus nunca iria virar as costas para o seu povo. Com isso, amigo e amiga, te levo a pensar, apesar dos erros do seu povo, o Senhor estava disposto a salvá-los. Essa realidade se aplica a nós, especialmente quando falhamos e caímos em nossa vida espiritual. E afirmo que nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do passado. E é isso que notamos na parte de quarta-feira, que Deus diz para Isaías, não temer o que o rei teme, mas que deveria temê-lo. Temer a Deus. O que é temer a Deus? Na Bíblia, temor e medo estão associados. Você sabia disso? Nós hoje fazemos grande diferença das duas palavras, mas na Bíblia não é assim. Pois na cosmovisão bíblica, temos que temer a Deus por quem Ele é e também ter medo pelo que Ele pode fazer aos que se rebelam contra Ele. É uma ideia parecida com o relacionamento com os pais que temos hoje. Respeitamos o que eles dizem por quem são, mas também respeitamos porque sabemos que se desobedecermos, iremos pagar o preço. Nosso relacionamento com Deus também deve ser visto da mesma forma. Obedecemos porque o amamos e porque Ele ordenou, mas também porque sabemos como Ele trata os rebeldes e desobedientes. Guardou essa ideia aí? Porque na quinta-feira, Isaías, no seu capítulo 8, verso 19, no final do verso nos diz, a favor dos vivos se consultarão os mortos. Eu fico espantado com a misericórdia de Deus. Depois de ter feito tudo pelo povo, pelo rei Acás, de tudo que Deus fez, e saber que o rei Acás se voltou ao ocultismo, sacrificou até filhos a outros deuses e ainda teve coragem de construir um altar conforme um que ele viu e mandou colocá-lo dentro do santuário de Deus. Credo! Que rei cabeça dura! Não conseguia ver o bem que Deus estava fazendo por ele. Assim, como este rei não representava Deus, seu povo desprezou. E em Crônicas, 2 Crônicas 28, 27, o povo não sepultou o rei Acás no sepulcro dos reis. Que triste, né? Amigo e amiga, o nosso Deus é um Deus vivo. Se quer saber algo sobre a sua vida, pergunte para ele. Sua palavra está disponível. Eu lhe afirmo, amado Senhor, Deus odeia a busca pelos mortos. Esta prática não tem apoio nas Escrituras. Abandone essa prática e volte-se para Deus que vive e reina para sempre. Sabe, o meu sincero desejo é que Deus abençoe muito você e que o estudo da lição da Escola Sabatina possa, de alguma forma, tocar o seu coração. E fazer com que você faça as pazes com Deus, para que as suas decisões sejam decisões que o levem de volta para Ele e Ele possa curar nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Feche os olhos. Grande Deus, toca o coração deste amigo e dessa amiga e ajuda-nos a confiar mais no Senhor do que o Senhor a busca pelo ocultismo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis. A Tua Palavra, mais do que as palavras murmuradas por pessoas que se dizem consultar os mortos. Grande Deus, tem misericórdia de nós e nos salva para o Teu reino. Ajuda-nos a ter um fim diferente do fim que teve o rei Acás. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós encerramos e eu fico por aqui. Mas o nosso próximo encontro é semana que vem. Então, até lá. Tchau. Tchau. Amém.